Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de Química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição deste vídeo. Olha só o que diz essa questão. Dê o nome oficial do composto abaixo. Temos aqui um composto orgânico. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual é a função orgânica que você tem aqui neste composto e qual é a cadeia principal. A função orgânica que aparece aqui neste composto é um aldeído. Por que? Um aldeído é quando você tem um carbono fazendo uma dupla com oxigênio e de um lado ele tem um hidrogênio ligado diretamente a ele. E o outro lado pode ser uma cadeia carbônica R qualquer. Poderia ser um hidrogênio, poderia ser um CH3, CH2, CH2, CH3, etc. Poderia continuar uma cadeia carbônica com um carbono ou apenas um hidrogênio para fechar a estrutura. Mas é importante que você tenha um C dupla O em uma ponta de cadeia. Ou seja, esse carbono já ligado a um hidrogênio. Você tendo isso, você tem aí a função chamada de aldeído. E a gente precisa saber qual é a nossa função orgânica para a gente conseguir ver de onde vai começar a nossa cadeia carbônica. Ela começa aqui no carbono do aldeído. Então no carbono da carbonila aqui, começa a cadeia carbônica. Aí eu vou continuar a cadeia principal tentando colocar o máximo de carbonos possíveis. Aqui se eu for para cima só tem mais um. Se eu continuar eu vou ter dois. Ou em linha reta ou vindo para baixo. Aqui tanto faz. Eu vou vir em linha reta mesmo. Então eu vou deixar as ramificações aqui, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Essas ramificações só tem um tracinho. Significa que no final, em cada viradinha dessa você tem um carbono. Em cada final de tracinho também tem um carbono. Então é como se você tivesse um CH3 aqui. Em cada final de tracinho desse aí. E aí, qual que é o nome que a gente dá para essas ramificações que nós temos aqui? Bom, o nome de uma cadeia carbônica, ele é separado em duas partes. Na cadeia principal, que a gente tem o prefixo, mais o intermediário e mais o sufixo. E temos antes da cadeia principal, as ramificações. A parte onde ficam as ramificações. Como é que vai funcionar? Na ramificação, você tem duas partes para o nome dela. Primeira parte é um prefixo, igual a essa tabela de prefixos que a gente tem aqui. O prefixo, ele tem relação com o número de átomos de carbonos que a gente tem na estrutura. E a gente tem também uma terminação que é utilizada nas ramificações. É a terminação IU. Quantos carbonos a gente tem nas nossas ramificações? Nessa eu tenho um, nessa eu tenho um e nessa eu tenho um. Nas três eu tenho um carbono. Com um carbono, o prefixo que a gente usa é o prefixo MET. Então, você vai somar o MET mais o IU. O nome da ramificação que nós temos é METIL. Só que esse METIL, ele aparece três vezes. Ele aparece uma vez aqui em cima e aparece duas vezes aqui embaixo. Mas são três ramificações do tipo METIL. Você vai ter que localizar em quais carbonos estão as ramificações. O carbono de número 1 é o carbono da função. Então, esse seria o 2, o 3, o 4 e o 5. No carbono 2, eu tenho uma ramificação METIL ligada a ele. No carbono 3, eu tenho uma ramificação METIL ligada a ele. E no 4 também. Então, na hora de dar o nome, você vai colocar assim. 2,3,4 METIL. Como o METIL aparece três vezes, você coloca um TRI antes de escrever METIL. Se fosse duas vezes, seria DI, METIL. Se fosse uma vez só, aí seria só METIL. TRIMETIL e vem agora o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem cinco carbonos. O prefixo que você vai utilizar, quando você tem cinco carbonos, é o prefixo PENT. Depois, colocou o PENT aqui, ó, juntinho. Você vai olhar o seguinte. Tem ligação dupla entre os átomos de carbonos? Nós temos uma dupla aqui. Mas ela não é entre carbonos. E no intermediário, a gente fala sobre apenas ligações simples entre carbonos, tá? Tô completando essa informação. Apenas uma ligação dupla é entre carbonos. Apenas uma tripla é entre carbonos. Lá, nós só temos ligações simples entre carbonos. Então, o intermediário que a gente vai utilizar é o intermediário AMO. Logo depois do PENT, você vai escrever AMO. E a terminação da função orgânica, isso aqui é um aldeído, a terminação é álodo. Então, ficou 2, 3, 4, trimetil pentanal. Tá aqui, ó, a nossa função aldeído. Lembrando que o aldeído tem um C dupla O ligado ao hidrogênio e aqui um grupo R qualquer. Terminação álodo. É isso que a gente tinha que analisar. Belezinha, pessoal? Bom, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Tchau. 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 Tchau.